O atual sistema da governadora Fátima Bezerra não é uma campanha fácil, a governadora tem índices positivos no Rio Grande do Norte, e a gente sabe que ela é forte candidata a governo, quem for senador aliado a ela terá uma aliança muito fortalecida, então a gente precisa vir com um nome bom, um nome forte para disputar essa eleição.